Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Assim como Deus prometeu a Abraão, falando pra ele que cumpriria as promessas dele sobre a vida dele. Assim Deus te diz também neste dia, não temas, as minhas promessas vão acontecer. Pode parecer que não tá acontecendo nada na tua história, na tua vida. Você olha e diz, eu não vejo resultado, parece que cada dia tem ficado pior. Só que Deus manda te dizer, você não sabe, mas eu estou trabalhando ao seu favor. Eu não te abandono, eu não te deixo. Escute você que está ouvindo esta palavra, que tá pensando em largar tudo, largar ministério, casamento, cargo, filhos. Deus manda te dizer, quem vai sair da sua casa é Satanás. Porque eu te amo e as minhas promessas, aleluias, as minhas promessas vão se cumprir na sua vida. Por isso eu fosse você, eu não desistia e nem parava. A voz do Espírito Santo pra você é essa. E aí, continua, eu sussurro no seu ouvido dizendo, continua. Vai valer a pena toda perca, toda solidão, toda tristeza, essa dor que você sente dentro do teu coração. Vai valer a pena. Receba o alívio de Deus, as promessas de Deus vão se cumprir. Amém? Se essa palavra falou teu coração, deixa aqui o comentário e um curtida e dá um like. Deus abençoe.